Hoje vamos comentar sobre incríveis fotos misteriosas que não podemos explicar. Nesta lista estaremos olhando para fotos assustadoras, que são muito difíceis de se entender como elas foram produzidas. Essas fotos são muito divulgadas e parecem ser verdadeiras. E até o momento ninguém conseguiu provar que são falsas. A gente de segurança ouviu um alarme que significava que as portas de fogo estavam abertas. Eles acertaram e não havia nada lá. Este ser desconhecido também é chamado de criatura do lago. O que descreve apropriadamente o pouco que sabemos sobre a criatura marinha. Em 1964 um turista tirou a foto deste organismo marinho com aproximadamente 25 metros de comprimento. Ele e a sua mulher estavam em uma viagem de barco na Austrália. Inicialmente estava imóvel e a criatura começou a se mover quando o turista começou a tirar mais fotos. Depois disso a criatura abriu a boca e tentou alcançar o casal que estava no barco. Apesar do fato, até o momento nenhum sábio ou especialista conseguiu uma explicação plausível para comprovar ou refutar o que realmente foi fotografado naquele dia. Desde a década de 30, luzes estranhas aparecem nos céus da Noruega. São bolas de luzes de diferentes cores que flutuam ou se movimentam bruscamente durante a noite. Esse fato alarmante ocorreu com regularidade entre 1981 e 1984. A luz atraiu turistas que podiam ver as luzes de 15 a 20 vezes por semana. Em uma foto podemos ver o incrível fenômeno. As luzes parecem um gigante luminoso e refletem a sua imagem como um arco-íris. Embora os objetos não identificados sejam citados frequentemente como seres de outro planeta. Os cientistas têm outra visão sobre o aparecimento das luzes. Que variam da combustão de elementos naturais ou da evaporação de certos gases. As luzes ainda apareceram no início do século 21. Mas com menor frequência do que antes. E a imagem continua sendo um evento inexplicável. Nenhuma conspiração para o assassinato de JFK seria completa sem a senhora Babuska. Muitas fotos e vídeos do assassinato capturaram a senhora bem próxima do ataque. Incluindo um momento depois do tiroteio. Curiosamente, ela não fugiu quando o tiroteio começou. Em vez disso, ela mostrou filmagens de um ponto valioso. Que forneceram uma imagem inestimável do ataque. É por isso que todos tentaram encontrá-la. Apesar das numerosas reivindicações de indivíduos. A identidade da senhora Babuska nunca foi confirmada. O mistério em torno de sua identidade. Colocam-na no centro da conspiração. Com algumas pessoas pensando que ela poderia ter participado do assassinato. Em 1924, dois tripulantes, membros do navio. Morreram misteriosamente enquanto limpavam um tanque de carga. As mortes foram atribuídas aos gases que vazaram de um tanque próximo a eles. Como o navio não estava perto da costa. Os corpos foram enterrados no mar. Após o funeral. A tripulação informou que foi possível ver os rostos dos mortos nas ondas do mar. E várias fotos foram tiradas. Todas as fotos saíram normais. Exceto essa foto. Essa foto foi alvo de várias investigações. E segundo notícias. Os especialistas concluíram que não foram adulteradas. Alguns artigos publicados em uma revista americana. Afirmam que não existe uma prova conclusiva sobre a foto. E a sua veracidade ainda continua um mistério. Esta foto surgiu no início do século 21. E tem sido examinada minuciosamente. Ela foi tirada em algum momento entre os anos de 1970. Ela mostra uma pessoa de pé em uma borda de pedra. Em cima de um penhasco. O que não foi percebido até a foto ser revelada. É que há uma figura de pé. Na folhagem atrás da pessoa. Ela parece estar vestindo um manto preto. Parece ser muito mais alto do que um ser humano. E lembra muito a morte. Os amigos que fizeram a foto afirmaram que nunca viram essa figura. E foram as únicas pessoas que estavam no local. Essa foto foi tirada em 1963 em uma igreja do Reino Unido. E mostra uma figura inesperada no canto direito. O espectro seria o fantasma de um monge do século 16. O monge parece ter uma mortalha sobre o rosto. E as mãos estão em uma posição de adoração. Especialistas examinaram a foto. Embora a figura seja explicada como um caso de dupla exposição. Concluiu-se que este não é o caso. E a foto é genuína. Mas isso não é a parte mais assustadora em relação aos itens da foto. A figura teria 9 metros de altura. Se você é um conhecedor de fotos de fantasmas. Este é o seu santo grau. O fantasma era um mecânico da força aérea. Que foi acidentalmente morto pela hélice de um avião. Dois dias após o acidente. O esquadrão fez uma foto com todos os integrantes da equipe. Mas para a surpresa de todos. O mecânico apareceu na foto. Quando a foto foi revelada. O rosto do morto apareceu na linha de trás. No lado esquerdo. Sem chapéu. E atrás de uma das cabeças dos soldados. Os crentes insistem que esta foto é uma evidência da presença de espíritos em nosso mundo físico. Considerando que esta foto foi produzida em 1919. Ou seja. Muitos anos antes da criação de programas. Que poderiam realizar alguma modificação na foto. Esta foto foi liberada pela agência espacial americana em 1998. E mostra um grande objeto irregular orbitando a terra. Teóricos da conspiração acreditam que este é um satélite alienígena. Que está pesquisando nosso planeta há 13 mil anos. Essa evidência nos leva de volta para a experiência de rádio em 1899. Que foi conduzida por Tesla. Nessa experiência. Sons extraterrestres foram gravados. E o satélite tem sido culpado por todo sinal de rádio inexplicável. Um jornalista espacial apresentou uma explicação razoável. O objeto seria um cobertor térmico. Que foi perdido em uma das missões espaciais. Ou algum outro tipo de detritos. Uma viagem de casais a uma igreja no Reino Unido. Produziu a imagem de um fantasma. Que é a mais convincente na história moderna. O marido tirou uma foto de sua esposa. Enquanto ela estava orando sozinha em um banco da igreja. Quando a foto foi revelada. Mostrou que a esposa não estava realmente sozinha. Na foto aparece uma figura esbranquiçada sentado atrás dela. Uma investigação mais aprofundada. Revelou que o fantasma era o do século 17. Acredita-se que o fantasma assombra a igreja. E o marido aparentemente tirou uma foto da entidade. A esposa acredita na validade da foto. Tanto que recitou algumas passagens religiosas. Em 1966 um padre aposentado fez uma visita em um museu na Inglaterra. Acreditando que ele estava sozinho. Tirou uma foto da escadaria. Mas depois que a foto foi revelada. Uma misteriosa figura surgiu. Parecendo estar muito triste. A entidade está segurando a grade. E está tentando subir as escadas. Há rumores de que o museu tem sido assombrado com estranhos fenômenos paranormais. A foto foi enviada para exames. E as conclusões são de que nenhuma alteração foi feita. Música 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 Música